Da série Sexo e a Cidade para a Política na Grande Metrópole, Cynthia Nixon anunciou a candidatura à nomeação democrata para o cargo de governadora de Nova Iorque. A atriz de 51 anos confirmou através do Twitter os rumores que ganhavam vigor nos últimos dias e irá assim apresentar-se às primárias do Partido Democrata, agendadas para 13 de setembro, onde enfrentará o atual governador nova-iorquino, Andrew Cuomo. Até lá terá um árduo trabalho para fechar o fosso que os separa. Uma sondagem recente confere a Nixon apenas 19% de apoios face aos 66% de Cuomo. A Miranda de Sexo e a Cidade é uma aliada do presidente da Câmara de Nova Iorque, o também democrata Bill de Blasio, protagonista de fricções recorrentes com o atual governador.